A grande verdade é que nos últimos anos e últimas décadas tá difícil demais ser brasileiro. A nossa seleção conquistou o Penta em 2002 e desde então nunca passou das quartas de final, exceto quando tomou 7x1. Era melhor nem ter passado. Mas enfim, rolaram Copas de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. São 5 e o Brasil jamais chegou em uma final delas. Mas hoje vamos chegar sim, porque a gente vai jogar todas essas finais com o Brasil enfrentando a seleção campeã daquela Copa. E vamos ver se caso a gente tivesse chegado à decisão, teríamos mais que 5 canecos. Será que o Brasil ganharia 6, 7, 8 ou perderia 5 finais? Copa do Mundo 2006, a Itália ganhou da França, teve a cabeçada do Zidane no Materazzi. Mas elimine isso da história, porque vai ser Brasil versus Itália. Eu não vou te mentir não, mano. A essa Copa de 2006, todo mundo acreditava que a gente sim ganharia o Exa. Tinha o quarteto fantástico, o quarteto mágico, o que você imaginar. Mas o Brasil era forte demais. Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Cafu. Cara, pelo amor de Deus, era uma seleção incrível. Com esses gráficos incríveis do PES 2006, que aliás, a gente vai jogar as Copas em cada PES do ano para ficar ainda mais maneiro. Esse é um pet, mano, criado para a Copa de 2006 e por isso tem essa imersão toda relacionada à Copa. Bora lá e vamos ver se a gente ganha essa primeira. Vamos lá, Brasil, já tem o Fenômeno tocando para o Imperador, esperou o Bruxo, botou na frente e tentou bater para a área. Cruzamento ali, foi horroroso. Vamos pegar essa bola aí com o Fenômeno, o Adriano está disparando, vai receber a boa. Ele tinha um chute muito potente, mas aqui no PES 6, cara, não pode segurar demais, que normalmente os caras isolam. Dominando, tocando, Ronaldo, o Fenômeno devolveu para ele, vem chumbo grosso de novo, né? Chuta devagar, Adriano. Camoranesi, argentino, naturalizado, italiano, tentou, mas o Roberto Carlos tira. Volta de novo o Zambrota, dele para o Camoranesi. Vai para a linha de fundo, cruzamento, Lúcio não tira. Bola sobra nas mãos do Dida. Vamos lá, Adriano agora de Dico, chumbo grosso para o Buffon encaixar. Zé Roberto para o Imperador, tentou achar espaço, olhou para o gol, bateu no canto, mas não estamos pegando tão nele, né? Buffon está dando sorte. A Itália vem, lançamento para o Inzaghi, que jogava muito na época com a camisa do Milan. Vamos bater para frente, Ronaldo, o Fenômeno, ele buscava em 2006 e conseguiu ser o maior artilheiro das Copas. Depois, em 2014, o Close, cara, alemão, conseguiu passar, né? Passou por um gol aí o nosso lendário Ronaldo, o Fenômeno. Tentamos o passe, volta ainda com o Emerson. Cavou essa falta, mas não tem não, velho. Primeiro tempo, encerra 0x0. E olha só aí as faces dos italianos também, todas criadas. Olha o Ronaldo, o Fenômeno, essa camisa 9, nunca viu um goleador tão bom quanto ele. Saudades. E a Itália vem, lançamento para o Gilardino. Bate sem ângulo, Dida Spalma. Boa chegada deles ali, ó, nas costas do Juan. Ronaldo, o Fenômeno, dele para o Didico. Adriano, Imperador, vamos, Fenômeno. Que bola! E agora? Vamos, moleque, capricha, Adriano. Bola muito forte, mano. Poderia ter tentado o chute com o Fenômeno. Adriano, toca com o bruxo. Tem Roberto Carlos passando. É agora, moleque. Vamos ver a boa, a Braba. Vai contigo, o Fenômeno passou. Bola com ele, vai Ronaldo. Por cima. Por cima do gol, cara. Era a bola aí para a gente fazer, hein? Melhor chance do Fenômeno. Está acabando o jogo. A Itália tenta. Bola nas costas. Roberto Carlos. Vamos tirar. E acaba o jogo, hein? Prorrogação na final da Copa do Mundo. Aí Jean-Louis de Buffon. Lúcio e Cafu. Todo mundo muito bem recriado aí nesse pet do Pai 6. Bola para frente. Zé Roberto tentou. Ela volta ainda com a Itália. Ah, meu Deus do céu. Deixou espaço. Ele vai bater para o Goldin. E dá salvo o Brasil. Juan vem para o contra-ataque. Aí o Kaká está meio apagado, mas agora funciona. Tapa para o Adriano. Imperador. Vai, 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 bruxo. Vai, bruxo. Passando também. Ronaldinho está recuado, cara. Estou esperando ele passar ali na direita. Mano, bora mexer aí no time, ó. Temos alguns jogadores bons no banco. O banco não era tão bom, né? Mas vamos reforçar. Vai Gilberto Silva no lugar do Emerson. Ih, o Juninho, cara. Não, mano. Vou deixar o time esse mesmo. Júlio César no gol. Vou deixar o Dida. O Dida era monstro para pegar a pênalti. Caso a gente vá. Zé Roberto dominando no meio. Saindo com o Ronaldinho. Vamos para cima deles, bruxo. Virou um 360. Adiantou para a linha de fundo. Ainda o bruxo. Rolou ela para o Zé, Roberto. O passe não foi bom. Vai complicar a nossa vida, hein? Vai complicar a nossa vida. Agora é perigoso. A Itália tenta o contra-ataque. O Lúcio vai no carrinho. Não acerta. Cruzamento. Vai pintar o Goldi. Dá a segura. E vai acabar o jogo, mano. Vamos para a disputa de pênaltis aí na Copa de 2006. A gente jogou até bem no primeiro tempo. Tivemos algumas chances de chutes de longe. Depois o jogo ficou equilibrado. Quem começa é o Didico. Vem Adriano na bola. Vamos lá, Imperador. Vai, capricha nela. Bateu. Jean-Louis de Buffon. Pegou do Adriano, velho. Vamos, Dida. O Dida era monstro. O Dida era monstro. Bateu na trava o chute do Inzag. Mas ele pegaria, hein? E vem aí o Ronaldo Fenômeno. Bora que bora. Jean-Louis de Buffon no gol. Fenômeno na batida. E dá sem chance. Brasil 1x0. Vamos de Lardino. O Dida vai pegar. O Dida vai. O Dida foi nela, cara. Mas é chute baixo, né, mano? Aí vem o Ronaldinho Gaúcho. Na batida. Chute no meio. Chute de confiança, de segurança. 2x1. Bora pegar do Perrota. Vai, Dida. O cara também bateu no meio, moleque. 2x2. Aí o Kaká. Já tinha experiência do Penta. Tava na seleção no banco de 2002. E era titular absoluto em 2006. Buffon foi nela, mas não pegou. Camoranesi. O argentino naturalizado italiano. Ateu bem pra caramba também. Último pênalti do Brasil. Eu que escolhi o Roberto Carlos, hein? Não era ele na batida. Vem Roberto Carlos. Segura. Segura essa, Buffon. Pega nunca, cara. O foguete. Vamos pegar. Se pegar, acaba, hein? Se pegar, acaba. Caramba, velho. Vamos pro sexto pênalti. Agora alternadas de mata-mata. Aí Gilberto Silva. Boa. A rede balançava no pé e seis, né, Konami? Hoje em dia tá igual parede. Vai lá, Pirlo. Perde essa. Cara, não... Os caras tão batendo bem. Sétimo pênalti. Zé Roberto. Na bola. Pra fora, cara. Meu Deus. Batemos pra fora. Canavaro. Fabio Canavaro. Acabou, velho. Acabou. Copa de 2006. A gente perde nos pênaltis. Se chegasse na final, hein? Então bora pra Copa de 2010 agora. Já estamos aqui na Copa de 2010. Onde a Espanha foi a campeã. Jogou um futebol lá, mano. Muito interessante. E mereciam, né? Tavam no tic-tac violento. Era um time com Xavi Iniesta, Xavi Alonso. E muitos outros caras bons. Como o Fernando Torres. O Cacilhas no gol. O Punhol era o cara ali da defesa. O Piquet também tava. Sérgio Ramos. Pelo amor de Deus. O Brasil era uma das piores seleções nas Copas do Mundo. Na minha opinião. Era um time bem limitado, cara. Não tava aí com o bruxo mais. Não tinha outros jogadores melhores de qualidade. Tinha só o Kaká ali no meio. E olhe lá. É isso aí, manos. Copa de 2010. A gente tá jogando aqui no PES. 2011. O Brasil não tinha o uniforme licenciado. Eu não coloquei um pet. Porque, véi. Como eu sempre falo. Seleção Brasileira de 2010. É uma das piores de todas as Copas, na minha opinião. Faltou todo aquele talento que sobrava em 2006. Robinho recupera. Vai bater pro gol. Bola vai pra fora. E era lindo essa rede do gol. Eu sempre falo, véi. Sempre quando eu jogo PES 2010 ou 2011. No caso aqui, eu tenho que elogiar a rede. Tô doido pra fazer um gol pra ela balançar. E vocês verem, mano. Era incrível. Robinho. Vamos que vamos. Luiz Fabiano. Boa bola aberta ali pro Elano. Dá pra bater pro gol. Ele tenta trazer. Achou espaço. Rolou. Nilmar. Vem batida. Cacilha. Salva a Espanha. E o Brasil teve a melhor chance do jogo. Olha o Juan. Veio buscando essa. Vamos lá, Juan. Joga muito a bola. Rola ela pro Robinho. Preparou no fabuloso. Deu uma pedalada. Volta no Robinho. Bate. Explode no próprio jogador do nosso time, mano. É muito azar. A gente vai pegar essa bola. Não. Não. Não é possível. Fernando Torres. Júlio César. Salva o Braza. Bola a volta. Gilberto Trava. E agora é a nossa chance. A Espanha não matou o jogo. O Brasil tem. Luiz Fabiano. Fabuloso. Lançou o Nilmar. Posição legal. Não. Não tava, cara. Não tava, mano. Olha o tantinho que a gente tava à frente. Tem lançamento o Nilmar. Sérgio Ramos. Nilmar. Falta nele. O pênalti. Falta o pênalti, cara. Olha aí. Sérgio Ramos. Ele já metiu o pé nessa época. É falta, moleque. Tem o Dani Alves ali pra bater, mas não vou bater com ele, não. Essa é com o Kaká, velho. Última chance, mano. Olha só o gráfico aí do PES 2011. Era maneirão, né? Dava pra bater direto aqui. Ô, juiz. Cara, o juiz tá na barreira, mano. Olha só o juiz tá na barreira. Tá atrapalhando. Vamos lá. Vamos lá, Kaká. Cara, é só um toquezinho, mano. PES 2011 é diferente, velho. Mandamos lá no espaço. Aqui, cara. Esqueci de ativar a prorrogação. A gente já tá direto nos pênaltis. E eu perdi a primeira com o Luiz Fabiano. Cacilhas, olha só o gráfico, mano. Esse jogo tem mais de 13 anos. Júlio César na bola. Caraca, mano. Fernando Torres lá no cantinho, velho. Vamos lá com o Robinho. Vem pra bola, Robinho. Mano, eu não tô conseguindo chutar, velho. Eu tô achando que o comando pra posicionar é diferente, velho. Ah, é pra cima ou pra baixo? Provavelmente. Mano, 2x0 pra Espanha e eu não tô conseguindo chutar. Ai, meu pai sagrado. Vamos lá. Vem pra bola, Nilmar. Vem pra bola. No meio de novo. Fizemos o gol, cara. Mas eu não tô conseguindo pular. Como que pula essa bagaça? Eu esqueci. Ah, tem que segurar um botão, eu acho. Vamos ver? Ah, eu ia pegar. Eu ia no canto, mas não consegui. Caramba, velho. Isso é cabuloso. Como que faz, velho? Como que chuta? Eu esqueci, mano. Na boa, eu esqueci, velho. Ah, pelo amor de Deus. Chutou sozinho. E a gente vai perder essa Copa por minha burrice. E aqui estamos na Copa do Mundo de 2014. Agora vamos criar vergonha na cara e jogar melhor pra gente não perder nos pênaltis de burrice. Copa de 2014, vocês estão ligados, né? A gente tomou 7x1 da Alemanha e eles venceram aquela Copa com 1x0 na prorrogação. Gol de Mario Götze diante da Argentina. Então aqui estamos pra encarar a Alemanha e tentar ganhar essa bagaça. Olha aí o Júlio César. Olha só o Neymar do Moicana, né? O Moicana do menino Ney. E a Alemanha venceu 7x1 no Brasil. Foi justamente com essa camisa aí. A galera dizia que era a camisa do Flamengo. Mas não, né, velho? Bato. Adiantou ela pro Hulk. Vamos na braba, Hulk. Capricha, garoto. Solta a pedrada. Manuel Neuer defende. O Brasil começa bem. Vamos ver se hoje a gente faz um gol numa final de Copa do Mundo. Até agora tá feio a coisa. Bola pro Neymar. Ah, bati de primeira. E não tinha impedimento, hein? Tava na mesma linha. Lançamento pro Götze. Júlio César. Ô, Júlio César. Ô, Júlio César. Ô, Júlio César. Já não bastava 2010 aquela falha contra a Holanda. Cara, essa bola era nossa ou ele poderia bicar ela pra frente, ó? Ele não fez nenhum nem outro. Neymar. Vamos lá, Ney. Vamos, Neyzinho. Vai pra cima dos caras, Ney. Tenta uma pedalada, dá um drible e toma uma pancada. Vamos bater rapidinho. Boa. Com o Hernanes. Olha o Profeta chegando mais uma pancada. Daniel Alves domina. Rola ali. E é pênalti. Vai dar pênalti. Vai marcar pênalti do Ozil. Cartão amarelo pra ele. O Neuer tá reclamando, mas foi, velho. Quer ver, ó. Foi pênalti. Daniel Alves. Muito pênalti. Muito pênalti dentro da área. Neymar Júnior na bola, rapaziada. Vamos caprichar. Vem o Ney na batida. Nossa senhora, cara. Pelo amor de Deus, hein. Era bola no canto. Bati rasteirinha ali, achando que o Neuer ia pular. E a gente perde um pênalti. O Brasil tem a chance do empate desperdiça. Aí o Alexandre Pato. Bora, Brasa. Hum, rapaz. Agora sim, hein. Agora vai tirar um 10. Que bola é essa pro Hulk? Capricha. Perdeu. O Neuer é muito bom goleiro. Em 2014 ele tava no auge, cara. Não passava nada desse maluco. E vem bola, ó. Alemanha querendo o segundo. Marcelo tira. A gente jogou melhor que eles, velho. Vamos ver o que dá pra fazer no segundo tempo. Vai a Alemanha. O Close bate. Uh, o Júlio César defende. Close dominou. Bateu. Júlio César defende. Vamos, Brasil. Acorda pro jogo. Vamos lá. Mais um ataque. O último ataque. Olha o Alexandre. Dele pro Ney. Neymar tentou na frente. Falta nele. Levanta, Neymar. Levanta, Neymar. Vai, Neymar. É contigo, cara. Na linha de fundo. Rolou pro Profeta Hernanes. Pro Pato. Pato pro gol. Vai, Pato. Tenta o giro. Ficou marcado. Rolou. Tabelou. Girou. Olhou. Bateu. Neuer defendeu. Eu não acredito, mano. Ele vai deixar mais um ataque. Mas a gente tentou. Fez certinho, mano. Achamos espaço ali. Batemos lá no cantinho. O danado do Neuer pegou. Aí vai o Brasil inteiro no ataque, hein. Espera alguém, mano. Alguém se aproxima. Pelo amor de Deus. Ah, ninguém veio. O Hernanes. O Hernanes espera no pé, cara. Vai acabar o jogo. Perdemos a terceira. E sem fazer gol, hein. E a gente tá perdendo todas e sem fazer gol. E já estamos aqui na Copa de 2018, onde a França bateu a Croácia na decisão. Então é agora, véi. É Brasil e França. Vamos ver se a gente cria vergonha na cara e vence esse jogo. Estamos no PES 2019 e a seleção estava desse jeito. Vou deixar o Gabriel Jesus porque ele estava na decisão. Vamos deixar o William na direita. Era uma seleção melhor do que a de 2014, na minha opinião. Lembrando que a gente tá jogando todas essas finais no nível mais difícil. Por isso tá difícil ganhar essa bagaça. Vamos lá então contra a França. Tá ali Copa Konami porque o único jeito é da gente chegar direto pra decisão, né. Tinha a Copa do Mundo aqui também, mas tinha que jogar todos os jogos. E no nosso caso, já estamos na decisão. Só vem. Felipe Coutinho, menino Couto, esperou passagem ali, meteu bola pro Gabriel Jesus. Devolveu no Coutinho. É o Brasil tentando achar espaço no meio da defesa francesa. Tá valendo. Defendeu o goleiro. Não tinha impedimento. Tinha um cara lá na outra ponta dando condição. Já carrega essa chama o Gabriel Jesus. Olha o Neymar dominando, abrindo o jogo pro Marcelo. É agora, hein, véi. É agora, Brasilzão. Vamos caprichar. Cruzamento. Vem de cabeça. Sobrou pro William. Com o pé mesmo. E é escanteio. E o Mbappé disparou. Vem a França de cabadinha. Sensacional. O Alisson salva. A gente tira. Respira. Tá 0x0. Lançamento pro Lemarro. Olha só a França. Se liga na parada. Carrinho na bola. Vai dar pênalti. Esse corno desse juiz tá dando pênalti, mas não foi não, cara. Olha só. Olha o carrinho. Na bola, véi. Travamos na bola, mano. Eu acho que foi, cara. Ele deu pênalti e vem o Griezmann. Ele e o Alisson. Ele e o Alisson. Defendemos. Dessa vez foi positivo um pênalti pra gente. Pegou, hein. Buscou lá no canto. Segundo tempo. Tá bombando, mano. Tem escanteio aí. Depois da defesa do pênalti e do Alisson. Sobra. William. Só ameaça. Vamos tocar na frente agora, ó. Valeu demais ter ameaçado aquele chute. Coutinho. Menino Couto vem disparando. Não tem um filho de Deus. A França carrega ali pra desarmar, mas não conseguem também. Bola pro Marcelo. Marcelo Tchuelvi. Rolou pra trás. Tabelou. Vamos lá, Neizinho. Naquele pique. O do moleque doido. Devolveu pra Tu. Vai, Neymar. Voltou. Coutinho. O Goulorris. Segurou, mano. Nem pra dar um rebote. É desse jeito. Pode ter o Brasil agora nessa jogada. Dani Alves. Chegou, tocou, tabelou. Já passou. E vai dar bom pro Braza. Finalmente uma boa jogada. Cruzamento pra fazer. Gabriel Jesus. Ele nunca tinha feito o gol em uma Copa do Mundo. Agora, senhoras e senhores. Ele fez. Ele fez. Aí, lembrando que a gente já jogou Copa de 2006, 98, 2014, 2018, 2022 até 2026. Do início ao fim. Dá uma conferida aí na playlist Experimentos e Vídeos Especiais também. Tem outra playlist com esse nome. Aqui, finalmente, né, cara? Passando em branco 2006, 2010, 2014. Mas aí, na de 2018, a gente faz o gol. Mas tá de boa. Vamos lá pra frente. Espero os franceses chegarem. Aí o Marcelo. Corta pro meio. Vem Griezmann. Ele devolve pro meio. Gabriel Jesus foi pra área. A gente toca. É no chão. É boa bola pra fazer mais um, William. Não chega nele. Vai acabar e fim de papo. Finalmente. Uma Copa a gente garantiu, hein? O Hexa seria em 2018. Mas ainda temos a Copa do Mundo de 2022. A Copa de 2022, vocês estão ligados? Foi aquele jogaço entre França versus Argentina. A Argentina ganhou. E aqui estamos pra encarar os caras. Ah, vamos chegar nesse cruzamento. Bola fechadinha. O Pedro tentava. Rodrigo vai buscando a Cunha pra salvar pra Argentina. Esse aqui a gente vai meter pressão, vai. Esse aqui não vai ter nada pra eles, não. Tá maluco? Vamos lá, Brasa. Já tem tabelinha. Olha o Vini. Calcanhar pro Lodi. Esperou o Vini de novo. Tocou. Vamos pra dentro. Vai, Vini. Tá sem espaço, moleque. Inicia a jogada. O Brasa vai. E tá impedido. Até agora o jogo tá feio, hein? Vamos ver. Quem sabe nessa? Neymar domina. Carrega um pouco. Toca pro Pedro. Devolve pro Ney. Pedro de novo. É na pegada. Limpou. Boa, cara. Ele puxou um pouco pro lado. Aí chutou, assim, sem equilíbrio nenhum, né? A gente teve a melhor chance se tivesse caprichado nesse chute. Paquetá pro Ney. Do Ney pro Rodrigo. Olha o Vini passando. Vamos tabelar pro Pedro. Acabar pra chutar no gol. E ela passa perto. Eu achei que o Juiz ia dar falta, mas ele não deu. Falta perigosa pra Argentina. Gol do Messi. Olha só, rapaziada. Bateu lá no ângulo. E aí acabou, mano. Acabou. Contra-ataque da Argentina. Bola sobrou pro Camisa 9. 2x0. Lançamento pro Pedro. Vamos lá, Pedro. A capricha rolou pro Neymar. Quase que o Neymar perdeu esse gol, mano. Quase que ele perdeu. Pelo menos a gente mete um gol de honra ali. Juiz deu seis de acréscimo. Falta um dois pro fim. Neymar Júnior. Dois a um, moleque. E cartão amarelo ali. Cara, vamos ter mais uma chance, velho. Vamos ter mais uma chance. Olha os caras. Olha o Neymar pro Pedro. Pro Pedro. Toma lá dentro. É gol do Braza. Empatamos essa bagaça, mano. Não sei como. Não sei como, mas a gente empata. A Argentina achou que já tava ganho, mano. Acharam que já era. Que não tinha mais ataque. Toma. Toma que é de graça. Bora lá então pra prorrogação, moleque. 2x2. Um jogo mais divertido até agora, né? Dessas Copas. É o último também. Tem bola pro Emerson. Dá pra bater cruzado. Segura, protege. Olha pro meio. É com o Rodrigo. O Rodrigo tenta, mas não acha espaço. Agora sim com o Pedro. Bateu, voltou o Rodrigo. Escanteio, mano. O Brasil muito mais motivado, né? A Argentina tava com a vitória nas mãos. Vem Neymar pra batida. Meteu essa bola. Vamos lá, Pedroca. Escorou. Sobrou pro Lloyd. Renan Lloyd dele pro Paquetá. Nossa. Vai, Vini. Bate pro gol. Caiu. Pediu pênalti. Juiz não vai dar isso nunca. Emerson de novo. É o Brasilzão. É boa a bola. Emerson Royal. Vamos lá. Mata o jogo. Mata o jogo. Pedro, 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 Pedro. Vira, vira, virou. É gol do Brasil. Vai, Clebão. Gol do Brasil. Olha a jogada, moleque. Ele dominou estranho. Bola saiu rolando na cara. E a gente finaliza na rede. Vai acabar, rapaziada. Vai acabar, ó. A Argentina tentando mais uma. Neizinho ali. Galera toda. Casemiro. Fim de papo. Fim de jogo. Conquistamos a Copa de 2022 e a de 2018. Perdemos as três primeiras. Então, de cinco, a gente ganhou duas. Seria o Heptacampeonato do Brasil. Tá? Então, rapaziada. É a taça da Copa do Brasil. Porque eu tava jogando no modo da Konami. E aqui tem um patch que transforma a Copa Konami em Copa do Brasil. Por isso que tá esse troféu. Tamo junto sempre. Curtam os dois vídeos que tão aparecendo aí na tela. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.